Rádio Clube de Pernambuco 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 volte para o nosso lado na próxima partida. Ricardo, Davi Saban, Jornal do Comércio. Boa noite. Qual é o ensinamento que o esporte leva de volta para casa depois de dois jogos seguidos fora de casa, uma vitória e uma derrota? Obrigado, boa noite. Acho que essa parte do psicológico, essa parte mental, o nível que a gente joga, a gente tentar não se abater quando leva um gol. Acho que a nossa expectativa era boa de voltar, fazer um segundo tempo legal, equilibrado, tentar sair na frente do placar. E quando nós tomamos um gol, foi muito rápido os gols que nós tomamos. Acho que serve de aprendizado para que a gente, quando acontecer novamente, de tomar um gol, sair atrás do placar para que a gente assente mais o jogo, procure entender o momento da partida. Acho que o jogo é feito de momentos. No primeiro tempo a gente teve bons momentos e no segundo tempo, no momento ruim, a gente acabou levando três golpes que praticamente liquidou o jogo em poucos minutos ali no primeiro tempo. Então, acho que essa parte mental a gente sai fortalecido daqui para que a gente não volte a errar nesse sentido.